Compre certo multimarcas no hiper saudão meu carro novo, quer ver só que facilidade? Vai financiar a conta com o BV, tem taxa a partir de 0,57 e detalhe, a primeira parcela com carência de 120 dias e pode comprar online também, olha o WhatsApp aqui no rodapé do vídeo, bora na tela para conferir a primeira oferta e a gente já começa te mostrando o Mob Drive 2019, baixíssimo KM completo R$ 31,900, Gol Rally é um 2013 segundo dono, bancos em couro, preço dele R$ 29,900, Corsa Max 1.4 2012, baixo KM também completo por R$ 20,900, um Versa agora 1.6 S 2017 completo por R$ 37,900, Amarok Highline 2014, automática único dono, todas as revisões na concessionária, qualidade para você por R$ 91,900, mande o WhatsApp agora mesmo para Compre Certo Multimarcas e aproveite o hiper saudão.